A ex-deputada Teresa Brito do Partido Verde sinalizou que deve formalizar o apoio à pré-candidatura de Fábio Novo do PT em Teresina. Quem teve com ela e traz os detalhes é ele, Eliezer Rodrigues. Vamos acompanhar. A presidente do Diretório Regional do Partido Verde se mostra sensível às decisões da federação composta por PT, PV e PCdoB. A minha vida política pública foi no Partido Verde, vou continuar no Partido Verde, sigo a federação, a federação nacional está decidindo isso lá, entendeu? Então, estou tranquila, a vida segue, vamos para frente. Em relação ao apoio direto ao nome do deputado Fábio Novo em Teresina, Teresa Brito faz reservas, mas não descarta a possibilidade. Nós não estamos tratando ainda de apoio, viu? Essa parte aí é outro momento, tá? Tá aí, mais algo a dizer, Eliezer, com referência a esse bate-papo que você teve com Teresa Brito? Interessante, Magela, uma mudança de tom. A ex-deputada que era resistente nesse diálogo acerca do apoio a Fábio Novo, que era resistente a seguir o que já definiu a federação que ela faz parte, agora sinaliza a abertura de um diálogo, coloca de forma aberta a possibilidade de um alinhamento com o petista Fábio Novo. Quem não queria nem conversa, quem não atendia nem ligação, quem não queria nem marcar um contato, agora se dispõe a conversar, a colocar os fatores ali em análise, as variáveis em análise, exatamente para se chegar a um consenso, a um denominador comum. Então, nesse aspecto, a ex-deputada começa a ceder. Ela que é presidente regional, do Partido Verde, porque até então ela só teria duas escolhas. Ou segue a federação, ou sai da federação. A federação já tinha uma definição, tem uma definição. O pré-candidato da federação é o deputado Fábio Novo do PT. Então, agora ela começa a avançar nesse sentido, avançar, digo, em relação à pacificação interna na federação, para seguir essa tendência. Veja que eu questionei diretamente a ela se ela iria apoiar Fábio Novo, quem sabe marcar um ato de adesão, mas, sobre esse ponto em específico, ela preferiu adiar sua resposta. Até o momento não deu, mas mudou o tom. Mudou o tom, já está conversando com interlocutores dessa ala política para construir esse alinhamento. Fábio Novo do PT.